Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui mais uma vez com o meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Sussa na montanha russa! E hoje a gente tem um programa com um convidado especialíssimo, Todd falou que ele é o maior contador de caos dos Estados Unidos, a gente trouxe aqui, ele é o Samuel Rolim, violinista, mestre em violino pela Texas Christian University dos Estados Unidos, além de atuar como educador em diversas escolas e no programa B-Sharp Youth Music Program em Fort Worth, no Texas. Tudo bom, Samuca? Tudo bem, prazer em estar aqui, obrigado pelo convite. Sempre tem aquele músico que tem aquela história boa, aquela história de guia, aquela história de festival, aquela história de ensaio, e a gente quer trazer algumas dessas histórias pro nosso programa, então a gente trouxe o Samuca aqui pra contar algumas dele, e eu vou começar já com uma aqui que promete, né? Porque um dia o Samuca me contou aqui que ele foi tocar como orquestra num festival, mas junto com calcinha preta, é isso mesmo, Samuca? Isso mesmo, uma história bem engraçada. Faz mais ou menos uns 10 anos, eu morava no Brasil ainda nessa época, a gente tinha uma orquestra na minha cidade, eu sou de Campina Grande, que se chamava Orquestra Sivuca, então essa orquestra, basicamente, o repertório que ela fazia era de música popular, principalmente com esse crossover, né, com o forró. Pelo que eu lembro, né, já faz uns 10 anos, mas tinha bastante músicos bons e os arranjos eram excelentes, a gente tocou muito concerto, que foi bem bacana, mas também aconteceram algumas situações inusitadas, né? Nesse concerto, a gente foi tocar em Cajazeiras, é uma das últimas cidades no sertão da Paraíba. A formação da orquestra, né, era basicamente cordas e percussão, e daí tinha o sanfoneiro solista, né? Daí foi todo mundo pra essa viagem, né, demorou umas 8 horas pra chegar lá, a gente tocava um dia em Cajazeiras, e no outro dia em uma cidade vizinha que se chamava Souza. Mas em Cajazeiras, a ocasião era um festival de forró, né, mas você sabe que o forró abrange muita coisa, né, abrange esse que dá pra gente fazer o crossover com orquestra sinfônica, um sanfoneiro, e tem mais esse que é pra o povão, né, tipo, aviões do forró, calcinha preta, esse tipo de banda, assim. E eu acho que o público tava lá mais pra esse forró do povão mesmo, né, ninguém tava esperando uma orquestra sinfônica tocar. Então, pra começar, né, quando a gente chegou em Cajazeiras, na área lá que tava, as bandas estavam saindo dos ônibus, né, tinha um cara lá da rádio, né, esperando, assim, toda banda que chegava, ele ia lá falar com o pessoal, e daí quando a gente chegou, a gente tava no ônibus pretado, né, e eu, se eu não me engano, o nome da empresa do ônibus era Cometa, né, então tinha Cometa lá, né, e daí o cara chegou, o cara da rádio chegou lá com o microfone na mão pra apresentar as bandas que estavam chegando, olhou pra gente, viu, correndo assim, né, a gente descendo do ônibus e, e aqui acaba de chegar a banda, a banda, a banda, e eu olhando assim, sabe, ele não conhecia nenhum da gente, né, ele falou, ah, banda Cometa, a gente, não, a gente não é, a gente não é a banda Cometa, a gente é a orquesta sinfônica Sivuca, ele falou, ah, Sivuca, cadê ele, ele tá aí no ônibus, não, o Sivuca já morreu, já, se tivesse ia ser um problema, né, o Sivuca, ia ser um problema, oito horas com o Sivuca no ônibus ia ser complicado, né, Pois é, cara, então, tipo assim, esse foi como começou a chegada da gente no lugar, daí a gente começou o concerto, né, e daí ia ser essas bandas grandes, pro povão, que ia tocar depois da gente, acho que a gente foi um dos primeiros grupos a tocar, né, na noite lá, e eu sei que quando a gente começou a tocar, o público começou começou a vaiar, começou a xingar a gente, sabe, e jogava, jogava lata de cerveja pro palco, e, nossa, a sorte, você, você via a lata de cerveja, assim, girando, e meio que ia derrubando a cerveja toda no caminho, chegava só a lata na gente, né, imagina, pegava a cerveja nos instrumentos, e eu lembro que o parceiro que tava sentado do meu lado era um cara gigante, né, todo musculoso, todo bombadão, e ele ficava brigando de volta, né, com a aula de... Não, cala a boca aí, alguém se chamava palavrão com a gente, ele se chamava de volta, e eu assim, cara, eu quero sair vivo daqui! O bom é que ele era um alvo maior, né, então o pessoal acertava mais ele que você. Pois é, cara, tá... O orquestra é bom, tem bastante gente pra acertar, então você não vira um alvo tão fácil. Não vira um alvo tão fácil, é. Então, tipo assim, por sorte, né, a gente saiu, não danificou o instrumento de ninguém, o concerto foi um pouco mais curto do que a gente pensava, não tocou todas as músicas, né? Melhor. Eu não culpo a audiência completamente também, né, porque eles não... Não tava lá pra assistir uma orquestra sinfônica, é uma coisa totalmente diferente do que eles estavam esperando, né? Então, essa foi uma história que eu não... Já faz uns 10 anos isso, mas eu sempre lembro e dou risadas aqui sozinho. E vocês chegaram a ficar pra ver o show do Calcinha Preta ou não? Cara, a gente ficou um pouco por lá, assim, né, mas... Sorte que ninguém da audiência reconheceu a gente lá no meio, né? Vocês estavam assim, filtraram. Pois é. Seu amigo não saiu depois pra tretar com ninguém lá. É, é... Bom, ele saiu lá, não sei se ele tretou com alguém, mas ele... Ele quem aproveitou mais a noite, né, com as outras bandas. Mas é engraçado, né, que sempre tem essas histórias do produtor que fez um line-up, assim, tudo nada a ver, né? Eu já passei por isso também, fui tocar. Eu com um dude bossa nova, super tranquilinho, depois de uma banda de forró. Já me colocaram numa dessa também. Mas eu subi com medo no palco, meu amigo. Eu tava esperando umas latinhas voarem na nossa cabeça, né? Passou por alguma dessa já, Todd? Acho que a única vez... Foi no festival que o Samuca foi. Lembra que um dia foi o maior sucesso, todo mundo adorou, assim. A gente ficou meio empolgado. Daí o organizador falou, ah, agora vocês vão tocar nesse outro. Aí a gente foi no outro e a plateia, assim, mano, silêncio puro. A gente tocava, assim, se eu via três palminhas no fim das músicas brasileiras, a música latina que a gente tocava. O Branco chegou com maior expectativa, né? Pô, arrasando no primeiro, né? A gente ia, mano, foi muito sucesso o dia anterior, cara. Galera, nossa, gritando, pirando lá. E no dia seguinte a gente não tão podendo aqui aí. A gente terminava de tocar... Tanto que a gente terminou de tocar uma música e ninguém bateu pau, mano. Tipo, aí ficou, beleza. Aí só bateram no fim do nosso concerto lá. Vamos contar agora uma outra história. Porque o Samuca tá há muito tempo fora do Brasil, né? Assim como o Todd, né? Todd também tá há quanto tempo já? É, oito anos, eu acho. Oito anos estudando fora. E Samuca, você tá há quanto tempo já nos Estados Unidos? Nove anos. Nove anos. Então, o pessoal, né? Olha, pô, o pessoal foi pros Estados Unidos estudar. Lá o músico é valorizado. Deve ser maravilha. Tapetes vermelhos e tal. Mas ficar nesse vai e vem também tem os seus perrengues, né? Fiquei sabendo aqui que o Samuca também passou um belo perrengue depois que veio passar umas férias no Brasil, né? E foi voltar pros Estados Unidos. Samu, conta pra gente. E essa história foi engraçada que sempre as coisas iam ficando pior, sabe? Uma coisa acontecer pra dar errado não era o suficiente, assim. Quando você tava desesperando, já outra coisa acontecia também. É, tá parecendo 2020. É isso. Isso. Isso, bem assim, né? Eu tava tendo mais ou menos uma prévia do que vinha pela frente, né? Então, antes de eu sair do Brasil, né? Teve um background que a gente... Como a gente tá muito tempo fora do apartamento, a gente tinha desligado as utilities, né? Da casa, a gente tinha desligado água, eletricidade, tudo isso. Pensando que, ah, não, a gente vai ficar quase três meses fora, né? Vamos economizar a grana, né? Desligar isso aí, né? Na volta, né? Quando eu tava no avião em Recife, o avião quebrou na pista. Tava todo mundo pronto pra decolar, o avião quebrou lá. A gente ficou entre duas, três horas dentro do avião, que eu não podia tirar a pressão. Daí, é lógico que eu tinha comprado a minha passagem com desconto de estudante, né? Então, eu tava na última poltrona do avião. E abriram só a porta da frente, né? Então, todo mundo teve que ir pra uma fila pra remarcar os voos, né? E lógico que eu fui o último nessa fila. Então, eu fiquei mais de seis horas em pé na fila pra remarcar. Imagina, eles estavam remarcando o voo de todo mundo, né? Que tava no avião. Então, o meu voo que ia ser de Recife pra Miami, Miami pra Jackson, que daí era perto de onde a gente tava lá, acabou sendo de... Eu fiquei um dia em Recife, eles me colocaram no hotel. Aí, daí, do Recife, eu fui pra São Paulo. Nossa! De São Paulo, eu fui pra Nova York. Passei o dia todo em Nova York. Olha que luxo! De Nova York, eu vim pra Dallas, aqui onde eu moro agora. E sabe que Dallas é a central da American Airlines, né? E as aeromoças também estavam fazendo greve. Porque queriam ser paus melhores. Então, não tinha... Não tinha comissário de bordo, né? Pra ir do voo de Dallas pra Jackson, onde eu precisava ir. Então, tá bem. Eu tive que ficar a maior tempo, assim, esperando no aeroporto até eles conseguirem negociar com os comissários de bordo e colocar a gente de volta pro voo, né? Então, eu não sei. No total, era pra esse voo meu ter sido alguma coisa de, tipo, não sei, umas 12, 13 horas e acabou sendo questão de três dias até eu chegar em casa em Mississíquia. Eu tinha falado com o brother da gente pra ir me buscar no aeroporto, né? Ficava mais ou menos, o quê? Uma hora e vinte de onde a gente tava, né? E daí o brother foi lá me buscar no primeiro dia. Eu falei, mano, deu tudo errado. Se puder ir me buscar tal dia, né? Daí, tá, ele voltou, né? Foi no outro dia lá pra me buscar. Daí, teve que esperar bastante por conta da situação dos comissários de bordo. E ficou me esperando lá esse tempo inteiro no aeroporto, né? Quando eu vi ele, cara, ele tava... Deu pena que ele tava deitado lá nas cadeiras lá no aeroporto, assim, tipo... Tava visivelmente cansado, né? Enquanto eu tava pegando as minhas valas, eu pensei, né? Eu moro em Campina Grande, né? É onde se faz as havaianas, né? E eu vinha com um par de havaianas novinho, né? Aí eu falei, cara, eu vou dar esse par de havaianas pra ele, né? Tipo, onde é que ele ia conseguir isso, né? Vou agradecer o cara aí, né? E daí eu puxei lá o saco e dei pra ele. Daí a gente voltou pra cidade da gente, né? Quando eu cheguei na minha cidade, finalmente, morto de cansado, isso devia ser o quê? Umas três horas da manhã. Lembra que a gente tinha desligado a água, tinha desligado a energia, tudo isso? Na verdade, não pode, né? Na verdade, é contra o contrato que a gente tinha assinado com a imobiliária. A gente não sabia. Na banheira, tinha... Tava saindo água quente de lá. Eu acho que a gente pensou que tava tudo desligado, alguém deixou um pouco entreaberta a torneira e ficou saindo água quente o tempo inteiro, no verão inteiro, que a casa tava sozinha lá, né? Então, quando eu abri a porta da casa, as coisas de mofo, assim, desciam do teto até o chão, assim, sabe? Tinha mofo, assim, preto pela casa inteira, assim. Tive que ir pra um hotel, não aguentei ficar lá, né? Eu sou muito, muito alérgico à mofo, essas coisas. Então, fui eu lá, né? Tipo, puxando a minha mala lá, caminhando até o hotel. Só eram uns 10 minutos de caminhada, mas fui, né? No meio da noite, cheguei no hotel, no outro dia de manhã, eu me acordei com... A minha garganta tava sangrando. Porque a alergia do mofo, não é só 15 minutos que eu passei lá, mas a alergia foi tão forte. Fui pro hospital, passei o dia todo lá no hospital. E nisso, assim, tem a questão do seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, né? Que a gente paga por semestre, e é bem caro, assim. Na época, eu acho que era na volta de uns mil dólares por uns seis meses. E a gente quase nunca usa, né? Mas quando precisa, eu peguei mesmo no intervalo de uns três dias que eu tava sem o seguro. Então, eu tive que pagar toda a conta de hospital, uns mil e quinhentos dólares, teve que sair tudo do bolso. Isso ainda é tudo na mesma viagem. E, finalmente, quando eu voltei pra casa, que eu fui lá falar com o pessoal da imobiliária, pra dizer, olha, a casa tá cheia de mofo, tá tudo assim. Eles falaram, olha, a gente tá pensando em expulsar vocês do apartamento. O que vocês fizeram é ilegal. Vocês não podiam ter desligado a água, a energia. Vem automaticamente pra gente. Isso é contra o contrato. A gente tá pensando em... Eles queriam mesmo expulsar a gente do apartamento, né? Sorte que o maestro da orquestra lá era amigo, era parceiro lá do pessoal da imobiliária e a gente conseguiu ficar no apartamento, né? Depois disso, nesse mesmo dia, eu tinha que sair pra esse festival que eu ia tocar. Eu ia passar uns 15 dias no festival, né? Quando eu tava lá no festival que eu fui abrir algumas coisas que tava na bolsa ainda, eu não tinha nem aberto as malas direito que eu tinha trazido do Brasil, levei pro festival como tava. Eu vi que o par... O par de sandálias havaianas que eu tinha dado pro brother lá tava lá na minha... Ué? Tava lá na minha bolsa, né? Eu... O que não tava, cara, era um par de havaianas que eu tinha... Acho que devia fazer uns 5 anos que eu tinha um par de havaianas que tava assim, sabe? Tipo, tava quando... Tá parecendo mais um... Um pedacinho de papelão, assim, que tem embaixo que você tá pisando no chão mesmo, assim. Quando a minha mãe viu eu... Viu eu caçado naquilo no Brasil, ela falou, não, toma isso aqui, eu não quero ver você mais usando isso, mas eu tinha levado. Bom, eu acabei dando aquilo ali pro brother. Amigão, hein, você? Que agradecimento, hein? Quero ser seu amigo mesmo, hein? Eu lembro que... Eu lembro que quando eu tava pegando as minhas malas no aeroporto, né? Eu vi ele meio que abrindo o sapo, assim, olhando pra gente, guardou... Guardou e queimou. Eu só pensei naquela hora, né? Ele ainda tava... Mas que filho da mãe vem me dar... Sim, depois eu tô esperando aqui, então... O cara ficou lá no terminal, que nem aquele filme do Tom Hanks, que fica dormindo no terminal te esperando, que você pagou ele com uma havaiana de cinco anos. Só faltava ser aquelas, né? Que, tipo, o pessoal coloca um prego, né? Pra segurar. É, então, só faltou o prego. É, o pior que eu fiquei... Tipo assim, quando eu voltei pra casa, isso já tinha passado semanas, né? De quando eu tinha dado a havaiana pra ele. Então, tipo assim, com que cara que eu ia falar pra ele, né? E acabou que até, tipo, o semestre começou e eu esqueci de falar pra ele. Não falei mais, assim... Até hoje, eu acho que ele deve pensar que eu queria mesmo dar aquele presente pra ele. Assim, outras vezes que eu fui pro Brasil, sempre quando eu fui pro Brasil, eu trazia uma coisa melhor pra ele, né? Tipo, eu trazia uma cachaça, alguma coisa... Não, pra ele... Pelo menos ele vai ver que eu não sou tão sem noção, assim, né? O presente dele era sempre o melhor. Tem que ser o mínimo, né? Essa teve a participação do Todd. Então, o Samu e o Todd vão contar aí juntos essa aventura num festival em Minnesota que vocês participaram, né, Samuel? Isso. A gente tava indo pra esse festival na fronteira com o Canadá. A gente... Na época, a gente morava no Mississipi, né? Ali no Golfo do México. Então, tava do outro lado do país, né? E... A gente tava indo com um quarteto de cordas que a gente tinha. Nesse festival, ia ter bastantes professores renomados, assim, mundialmente. Então, a gente tava indo com bolsa completa pra ajudar com as despesas da gente pra ir pro festival. Então, a gente... Bora lá, né? É... Naquela época, a gente tinha um carro que... Qual que era o ano do Volvo, Otávio? Volvo 89. Pô! 89. Nasceu junto comigo, tal. Esse novinho. O carro já ia chegando umas 200 milhas por aí, né, Otávio? Já nem funcionava mais o negócio lá. Ele falou, desisto. Eu não conto mais, né? Vamos, cheio. Me deixa morrer. Então, tipo assim... A gente pensou... A gente tinha pensado em cruzar o país, né? Nesse carro, né? Boa ideia, hein? O carro, lógico, quebrou. Boa ideia. O carro quebrou uns três dias antes da gente sair. Eu acho que ele ainda foi parceiro, o carro. Não esperou pra quebrar no meio da viagem. A gente acabou alugando um carro, né? Demorou umas 28 horas de viagem, mais ou menos. Isso a gente tava revezando, né? Entre três motoristas, né? No carro. A gente chegou no festival. Eles tinham passado algumas peças lá que a gente ia tocar durante o festival. Assim, no primeiro dia do festival, a gente tava ensaiando pela primeira vez, né? Então, tipo assim, é aquele momento que você vai errar bastante, né? O jeito de tocar de todo mundo tá diferente. Você não discutiu nada ainda. Tá bem, assim, um esboço do que vai ser a coisa, né? E a gente tava nesse primeiro ensaio e daí bateram na porta da gente lá e falou Ah, o fulano tá aqui. Eu não vou falar o nome, mas era um violinista muito famoso que ele foi primeiro violino de dois quartetos super importantes, assim, na história. E a gente ia ter aula com esse cara, né? Ele falou, ah, o fulano tá aqui e ele tá vindo aqui pra dar aula pra vocês. Já começou assim, né? Tipo, o primeiro ensaio que a gente tinha já chegou lá com o cara pra escutar a gente tocar. Assim, pô, sorte, ele era bem tranquilo, né, Otávio? Sim, é, a gente deu sorte pra caramba. Sim, ele era super amigável, assim, tinha ideias bastante legais e ele sabia, ah, essa primeira vez que vocês estão tocando essa peça juntas, primeiro ensaio de vocês, então vamos só trabalhar, né? Ele foi bem amigável, assim, com a gente. Mas o que a gente conhecia? Esse cara que tava dando aula pra gente tocou no famoso Borodin Quartet, né? Ele foi o primeiro violinista desse quarteto por muitos anos. Teve mais de um primeiro violinista que foi famoso, então o pessoal não vai saber quem é, mas... Mas ele tocava no Borodin Quartet, né? Mas como a gente tava tocando o quarteto de Borodin, todo mundo no festival se referia a gente, ao grupo da gente como o Borodin Quarteto. Eu não sei, a gente tava assim, o cara, eu acho que na mente do cara, ele tava pensando, esses caras são muito folgados, eles roubaram o nome do quarteto da gente, chegaram super atrasados na aula. Então, tipo assim, a gente não fez a melhor impressão como pessoas, né, pra esse cara. Ele era super gente boa, foi super gente fina com a gente, quando ele sentava pra tocar com a gente era uma coisa impressionante, né? Tipo, era um nível de música de câmera, assim, que até hoje, assim, a gente ainda tá digerindo, né, tudo que ele falou pra gente, mas foi uma situação bastante engraçada aquele festival. Sim, tanto falando desse cara aí, né, ele tinha muita história engraçada também. Ele não contava pra gente essa história, mas a gente ouvia dos outros professores, quando eles iam tomar um vinho, assim, eles contavam essa história. Aí uma das coisas que ele falou é que, né, ele vivia lá na União Soviética e tal, né, o Borodin Quartet é um quarteto lá da União Soviética, e aí ele não queria entrar pro exército da União Soviética. Então, o que ele fez? Ele estudou violino e entrou na orquestra de Moscou, lá, sei lá, que orquestra que era na ópera de Moscou, alguma coisa assim, que se você tocava nesse grupo, você não precisava ir fazer parte do exército. Aí, né, ele tocou lá por muitos anos, e aí abriu essa vaga aí, né, pro Borodin Quartet, que se você fizesse parte do Borodin, você também não precisava entrar no exército, né, e acho que ele já tava meio cansado de tocar no negócio. A prova, né, pra entrar no Borodin, era uma prova super, né, concorrida, imagina, todo mundo da Rússia, e Rússia, né, tipo, um dos países que faz os maiores músicos, né, do mundo. É, super concorrido, e ele passando nas fases, aí a última fase era ele ir, sei lá, pro meio da montanha lá, e tocar junto com o quarteto, e era tipo, ah, eles falando pra ele, ah, toca um quarteto do Raid, fala um quarteto do Raid aí pra você tocar. Daí ele fala, ah, é qualquer um. Aí os caras, nossa, como assim, tipo, você já tocou todos os quartetos do Raid, né, e os caras, não, pô, é tipo, é, não, é, eu leio aqui em primeira vista, né, e tipo, aí os caras, pô, beleza, né, cara, e era pra o primeiro violino, cara, que tipo, né, o cara que vai tomar as decisões musicais do quarteto, né, o quarteto do Borodinho é um quarteto hierárquico, assim, o primeiro violino manda, o resto obedece. E aí, mano, pau, o cara detonando tudo, assim, eles botando os quartetos do Raid lá, ele lendo à primeira vista, e destruindo tudo, assim, cara, daí, fala, eu sei, cara, cara, é, não, nervoso. E aí, imagina, imagina nós, né, tipo, tendo noção da grandiosidade desse cara, e galera botando nós nessas situações, ah, vai tocar aí, se acabaram de se encontrar, ela vai tocar aí pra esse cara, e tipo, caraca, mano, como assim? Mas que legal, a motivação desse cara pra estudar, né, pra fugir do exército, né, você vê, com a motivação certa, você vira aí, ó, um gênio da música, só precisa da motivação certa. Mas foi engraçado que também tiveram, tiveram outros professores que entraram em situações com esse cara, né, eu lembro que teve, teve uma das professoras que, tipo, que eu tava falando lá, tava trocando uma ideia com o cara lá, das peças que, os professores também tinham que tocar grupos de música de câmera no festival, ela falou com ele, ah, eu tenho que tocar isso aqui, isso aqui, o que é que você vai tocar? Ele tava falando das peças que ele ia tocar, aí ela falou, ah, sim, eu toco nessa orquestra, mas eu tenho um quarteto de cordas que a gente toca também, e você? Você já tocou em algum quarteto, alguma coisa? Ela não sabia quem era ele, né, não colocou, ela não fez o cara crachá com ele, né? Você, mocinho, já tocou em algum lugar aí? Já tocou em algum lugar, né? Eu lembro que o jeito que, o jeito que ela falou pra gente, a resposta dele, ele falou, a capo. Ele era bem caladão, assim, sabe? Então, é engraçado, todo mundo entrou nessas situações com ele, então foi menos mal pra gente. Esse cara, esse violinista, ele dá aula, né, numa das maiores escolas aqui de música. Um dos alunos do outro professor, de um outro professor de violino, ia fazer aula com ele, nessa escola, né? E aí, esse outro professor chegou e perguntou pra ele, ah, meu aluno vai começar a fazer aula com você esse mês que vem, o que você acha que ele deve começar a preparar, né? Ah, fala pra ele pegar, né, os estudos do Kreutzer, né? Ele, ah, mas quais? Daí, daí ele falou assim, como assim, quais? Você escolhe! E aí Bom, estamos chegando ao final desse programa, aqui com um pouco de dor na cara de rir nessas histórias do Samuka, foi muito legal, porque é sempre bom ouvir esses causos, né, sempre todo músico tem grandes causos aí, passa cada perrengue, né Samuka, a gente agradece a sua participação. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite Você não vai recomendar a orquestra Cometa pra gente dar uma ouvida? A banda Cometa Quem quiser pode procurar Deve ter alguma, com certeza vai ter, a banda Cometa Ou também você pode ouvir o Calcinha Preta Valeu Samuka É, se quiser deixar também o contato aí pro pessoal das suas redes sociais, fica à vontade Samuel Rolim, no Facebook e Instagram, a última vez que eu postei alguma coisa foi fevereiro do ano passado, então não espera muito das minhas redes sociais Cara bem ativo Tá certo Samuka, muito obrigado mais uma vez, foi muito bacana ter você aqui com a gente e se você quiser entrar em contato com a gente nós temos nosso e-mail, qual que é ruidospodcast arroba gmail.com É isso aí também, estamos nas redes sociais no Facebook, no Twitter e a gente posta mais que o Samuka com certeza, então pode seguir a gente lá tá certo? Um abraço gente, obrigado e falou, valeu Falou Falou